No final de outubro deste ano, a cadelinha de nome Mel foi atropelada por uma caminhonete na Avenida Olegário Maciel, no centro de Caratinga. No dia, testemunhas disseram que a pessoa que a atropelou saiu do local sem prestar assistência. A Mel foi abandonada nas ruas, mas um caso de abandono nas ruas, ela foi atropelada. E alguém, gente protetores, recolheu a Mel. Só como não tinha local para a Mel ficar, a Mel veio para a ONG Latimia. E a Mel, a gente, eu pedi socorro à nossa doutora Paloma. Aí a doutora Paloma fez um check-up, está ali a receita dela, e a Mel precisa de tomar medicamentos. E a gente não tem condições de comprar esses medicamentos. E a Mel tem algo mais grave ainda, que ela precisa de passar por uma cirurgia. Esta é a receita de Mel. Ela está sendo medicada na medida do possível, pois a ONG está sem condições de comprar os remédios. Os curativos precisam ser trocados duas vezes ao dia, e a cirurgia de Mel deve ser feita em Coronel Fabriciano. Ela tem que fazer uma cirurgia, porque o osso foi danificado. E, infelizmente, aqui na cidade não tem. E a associação não tem condições financeiras para bancar o tratamento da Mel. Temos que levar a Mel para Coronel Fabriciano para fazer essa cirurgia. Então, a gente pede à população que nos ajude, porque a Mel é uma cadelinha, tem quatro meses. Ela pode passar para essa cirurgia, pode ficar perfeita, e a gente pode castrar e doar a Mel. Se a Mel não fizer a cirurgia, vai ter que ser amputada a patinha dela, porque não vai cicatrizar. Então, a gente está usando alguns medicamentos que foram doados, mas ainda os da receita não chegou. Para contribuir e ajudar no tratamento e na cirurgia de Mel, qualquer depósito pode ser feito na conta da Latimia APA Sapucaia, no Banco Itaú, agência 3162, conta corrente 42498, dígito 4, e mais informações também podem ser repassadas pelo número 3399172216, que também é o WhatsApp. Nessa dificuldade nossa, nós conseguimos criar um pequeno grupo no WhatsApp. Tem uma pessoa responsável, é só entrar na ONG Latimia, deixar o seu telefone, se você quiser doar 5 reais, 10 reais, esse dinheiro vai para a Mel, para juntar. Então, é só entrar na ONG Latimia ou nesse telefone, no nosso telefone da associação, dizendo que quer participar da ajuda da Mel. Então, vai entrar no grupo, esse grupo alguém vai te contactar, e você vai doar esse dinheiro que a gente está juntando para o tratamento da Mel.